Aumenta a batata, senhor? Para aquele que aumente mais a batata, dá aumentada? Senhora, aqui não tem Big Mac. Dinheiro ou cartão? Digita o CPF aí. A gente não aceita ticket, senhor. A gente não aceita cheque, não, senhor. Senhor, a gente não aceita vale transporte. Isso aqui é ouro, senhor? Tem menor, não? A senhora gostaria de adicionar o Sander por apenas mais 5 reais, senhora? Próximo! Caixa livre! Tem ninguém? Senhor, aguarda aqui do lado, aqui, ó. Vai, senhor. Vai pro lado. Senhor, não tem nada que eu posso fazer. Vai agora pra viagem. Essa fila é só pra dinheiro, senhor. Essa fila aqui é preferencial, senhor. Isso aqui não é fila, não, senhor. Caixa fechada. Só o sanduíche ou o combo? Ninguém responde. Cadê o número 2 da caixa 5, Valmir? Acabou. Ô, moça, a gente tá sem esse. Pode trocar por outro? Já escolheu o brinde da criança? Ah, é pra senhora? O senhor não tem casquinha mista desde 2003. Parece maluco, casquinha mista. Valmir, o sistema caiu. Tem como vir aqui cancelar aqui da moça? Valmir! Ah, voltou. Senhor, passa junto ou passa separado? Ó, senhor, refil é uma vez só, tá? Não vai extrapolar não, que nem os malucos, não. Algo mais, senhor? Deixa eu ver o que você entende. A senhora quer sem queijo, sem bacon, sem carne, sem mostrada, sem maionese, sem ketchup, sem cebola, sem picles? Ô, Valmir, traz um cheese bacon pro cliente especial. Hum, o sistema caiu. Ah, senhor, pede o que você quiser aí. Você escolhe aí e lê aqui, ó. Se não fosse pra ler, não tava escrito. Eu tô aqui só pra digitar. Ó, você fala direito comigo que eu sou o funcionário do mês, hein? Tudo bem que só tenho eu trabalhando aqui, mas eu dei por onde ser o funcionário do mês. Ah, tem o Valmir também. Valmir! Pra viagem é quente. Agora depende se vai chegar quente, porque quando vai é quente. Agora se vai chegar quente é o problema do senhor. Não sei se o senhor mora a pé ou se a senhora mora longe. Saudade do gordinho.